Pessoal, infelizmente nós já vamos aí para o décimo dia de conflito ali entre Israel e o território da faixa de Gaza e o grupo Hamas especificamente eu não gosto de chamar esse conflito de guerra porque para haver guerra precisa ter paridade de armas e nitidamente nós não estamos vendo aqui uma paridade de armas no que diz respeito a esse conflito Israel tem um poder bélico muito maior do que a Palestina do que o próprio Hamas então isso aqui não se trata de guerra no final das contas se trata de um projeto sionista de expansão territorial um projeto de cunho colonial acho que a gente não pode ter medo de falar sobre isso a faixa de Gaza se tornou um presídio a seu aberto muitos influencers de direita dizem que isso é uma bobagem porque as pessoas circulam livremente porque os palestinos entram em Israel mas não é bem assim não o território da faixa de Gaza sofre com muitas limitações do Estado israelense tanto é que a comida que é dada para os palestinos que é dada digamos assim ela é concedida de acordo com a quantidade calórica de cada pessoa e é só o básico do básico do básico pelo menos 50% dos palestinos que vivem na faixa de Gaza não tem emprego estão desempregados e aqueles que trabalham trabalham para empresas israelenses então o povo palestino não tem aí a sua soberania própria e nós acreditamos aqui do cafezinho que a saída mais viável para esse conflito é a solução dos dois Estados não há uma outra alternativa pelo menos a médio prazo a curta e a médio prazo para a dissolução desse conflito tá e eu sei que boa parte da nossa mídia está aí praticamente repetindo o discurso de Tel Aviv o discurso israelense nas últimas horas eu vi até um comentarista da Rede Globo justificando né a ofensiva de Israel contra o povo palestino eu vi isso tá não me recordo aqui o nome do comentarista mas vocês vão com certeza isso aí já deve estar circulando bem na internet e essa e esse conflito gente ele claramente ele tem aí ele mexe com o tabueiro internacional né com o tabueiro internacional mexe também especificamente com os países ali da região do Oriente Médio o Líbano o Irã a Síria todos esses países aí estão em alerta máximo né e já faz muito tempo há mais ou menos 70 anos tá porque essa guerra não começou né há 10 dias ela começou há 70 anos e o mundo eu estou percebendo que há aí uma mudança na correlação do mundo em relação a esse conflito todo mundo está vendo as atrocidades que Israel está cometendo contra o povo palestino civis tá e a gente fala isso ao mesmo tempo que a gente condena o ataque terrorista do Hamas acho que isso aí não tem dúvida de que o ataque do Hamas contra civis israelenses foi um ataque terrorista e a gente tem que dar nome aos bois também mas será que é só o Hamas que faz terrorismo se a gente for olhar a fundo nos últimos 70 anos deste conflito quem é que proporcionalmente comete atos terroristas de forma muito mais constante será que é só o Hamas a gente tem que ser justo também aqui e aqui eu estou no Metrópolis essa matéria aqui só que dá os créditos de quem assinou foi a Letícia Cota jornalista Letícia Cota do Metrópolis ela traz aqui pra gente que esse conflito Israel Hamas ele aumenta a atenção no tabuleiro internacional o presidente Lula como presidente do Conselho de Segurança da ONU não tomou nenhum lado e ao mesmo tempo que ele repudiou o ataque do Hamas o ataque terrorista do Hamas o presidente Lula não defendeu a ofensiva israelense e defendeu sim a soberania do povo palestino porque no meio desse conflito gente quem mais sofre são os civis palestinos as mortes em maior grau acontece do lado palestino é claro que numa guerra infelizmente civis dos dois lados infelizmente morrem mas se a gente for fazer um panorama proporcional a gente vai ver que o povo palestino é o que está morrendo muito mais aqui aumento de tensão entre Israel e Hezbollah acende a alerta global e é importante a gente lembrar que o Hezbollah que a mídia classifica como terrorista o grupo Hezbollah é um grupo político religioso que tem origem ali no sul do Líbano um grupo religioso fundamentalista libanês e que no meio desse conflito está aqui defendendo seus interesses e também defendendo os interesses do Hamas porque os dois têm afinidades de projeto político tá e está aqui e o Hezbollah gente também entrou na guerra na semana passada o estado israelense atingiu uma base militar no sul do Líbano matando inclusive um jornalista da Reuters e isso ajudou a intensificar ainda mais essa tensão o próprio estado libanês também declarou guerra a Israel então Israel está aí com pelo menos duas frentes até o momento está lutando em duas frentes contra o Hamas e agora também contra o Líbano e recentemente Israel também fez um bombardeio no aeroporto de Alepo lá na Síria então infelizmente o que a gente está vendo aí é uma escalada muito rápida desse conflito mas vamos aqui a matéria para vocês entenderem melhor o fim de semana foi marcado pela escalada de violência no Oriente Médio após ataques na faixa de Gaza nos últimos dias o governo de Israel também entrou em conflito com o Hezbollah no Líbano e na Síria ainda aumento de tensão com o Irã uma coisa uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui para vocês é que ser contra o projeto sionista como é o meu caso não é ser contra o povo judeu o projeto sionista é um projeto colonial é um projeto político de extrema direita que usa a religião judaica para apropriação para se apropriar ele se apropria o maior dizendo da religião judaica para colocar seu projeto político em prática um projeto de extermínio um projeto de limpeza étnica então ser contra o sionismo não é ser contra o povo judeu então que isso fique bem claro que eu não sou contra o povo judeu assim como eu não sou contra os cristãos e também não sou contra os muçulmanos eu acho que eu sei que é muito difícil no momento a gente falar em paz diante do aumento desse conflito mas não há uma outra solução a não ser a pacificação disso e a dissolução do projeto sionista tirar esse projeto sionista do poder os ataques colocaram em alerta diplomatas do mundo inteiro que estão agindo na região e na organização das nações unidas para evitar o envolvimento de mais países na guerra então o conflito está se aprofundando tanto que os países especialmente os países muçulmanos que é o caso do Irã a Síria acho que o próprio Egito que por enquanto está mantendo uma certa distância mas acho que vai chegar um momento que vai ser inevitável então estão tentando ao máximo evitar isso daqui mas pelo ritmo pelo ritmo que está tomando esse conflito pelos ataques sistemáticos de Israel contra o povo palestino eu acho que a entrada desses países aí na guerra contra Israel vai ser inevitável infelizmente eu digo infelizmente porque eu penso nos civis eu penso nas pessoas nas crianças nas mulheres nos idosos independentemente de que lado for se for de Israel ou se for da faixa de Gaza claro que a população palestina é a que morre em maior grau os ataques colocarem alerta diplomatas no mundo inteiro que estão agindo na região e na organização das Nações Unidas para evitar o envolvimento de mais países na guerra e aqui o porta-voz do exército de Israel Jonathan luta com ricos ele diz o seguinte estamos lutando em três frentes diferentes e sofremos perdas muito pesadas tá esse aqui é o próprio porta-voz do exército israelense admitindo que o exército israelense está tendo muitas baixas né estão lutando em três frentes diferentes acredito eu que seja na própria faixa de Gaza contra o Hezbollah e também na Síria tá no fim de semana Israel foi bombardeada aliás Israel foi bombardeado perdão por mísseis vindos do Líbano e desde então sua contra-ofensiva tem mirado também o Hezbollah e a Síria que teve o aeroporto de Alepo destruído então Israel também está reservando a sua ofensiva contra a Síria que com certeza depois desse ataque aqui contra o aeroporto de Alepo também vai entrar na guerra tá então a intensificação dessa guerra ela não interessa nem sequer a Israel se a gente for olhar friamente mas Israel está fazendo tudo para que essa guerra tenha um desfecho ainda mais trágico tá no fim de semana tá aqui ó além disso Israel e Irã já haviam se estranhado durante a semana mas no domingo ontem né gente a tensão aumentou entre os países o crescimento da violência na região resultou em uma série de troca de farpas entre os iranianos e os Estados Unidos que já declararam apoio a Israel né as autoridades israelenses passaram o fim de semana ameaçando a invasão de Gaza mas até o momento da publicação desta matéria investida ainda não se concretizava eu vi uma informação no Al Jazeera de que essa invasão terrestre de Israel foi adiada justamente por causa do temor né que Israel está começando a sentir de que essa invasão terrestre ela pode aumentar a tensão entre os seus países vizinhos e não interessa e não interessa a Israel que seus países vizinhos entrem em guerra contra eles porque cria-se um cerco vocês imaginam aí a Jordânia de um lado a Líbano de um outro a Síria e o Egito eu não sei se o Egito vai entrar na guerra mas eu acho que vai chegar uma hora que eles não podem mais ficar em cima do mundo mas imaginem só os países vizinhos eu e a Israel entrar em guerra contra Israel né vocês imaginam aí que a escalada dessa guerra vai aumentar de um nível aí muito desproporcional e Israel pode perder esse conflito tá digo e repito nessas horas eu só consigo pensar nos civis tá o próprio presidente dos Estados Unidos Joe Biden chegou a amenizar o tom na imprensa norte-americana afirmando que uma possível invasão da faixa de Gaza por Israel seria um grande erro então essa afirmação do Biden também é interessante porque a própria Casa Branca está tardiamente está percebendo que existe um risco real do aumento do conflito lá em Israel porque o mundo inteiro está vendo a covardia que o Estado israelense está fazendo contra os civis palestinos começou com corte de energia corte de água corte de comida depois eles deram algumas horas para que os civis evacuassem como se fossem gados de um pasto para o outro deram aí dois dias depois bombardearam território de Gaza matando mulheres idosos crianças então o mundo inteiro está vendo a covardia a falta de proporcionalidade ou a sobra militar que Israel tem para atacar a faixa de Gaza por isso que eu digo isso não é uma guerra gente para ter guerra precisa haver paridade de armas e isso não é um fato Israel tem muito mais poder bélico do que a Palestina Israel tem acesso ao financiamento muito maior do que a Palestina apesar da situação alarmante ainda há expectativa pela possível reabertura da passagem de Rafa na fronteira do Egito com a faixa de Gaza que está prevista para as 9 horas do horário local o que pode pelo menos viabilizar a retirada de parte dos civis do conflito no Oriente Médio o presidente Lula defendeu isso aqui nos últimos dias ele fez um apelo inclusive ao presidente da ONU para que intermediaça essa saída dos civis especialmente mulheres e crianças para evitar mais mortes é muito importante esse papel que o presidente Lula está exercendo nesse momento porque ele como presidente do conselho de segurança da ONU ele não pode tomar lado gente isso é muito importante essa posição do presidente Lula é uma é uma é uma é uma posição muito responsável principalmente com os civis tanto de Israel quanto da Palestina imagina só se o presidente Lula já de imediato tomasse lado e tal então o próprio cargo dele na presidência do conselho de segurança da ONU seria colocado em xeque tá e o presidente Lula deixou bem claro que a posição do Brasil é de neutralidade que o Brasil sempre vai defender a paz tá a escalada do conflito no Oriente Médio foi palco de especulação no domingo principalmente entre autoridades iranianas estadunidenses e aí gente o Hossem Amiradolahian né que é o chanceler do Irã ele mandou um recado muito claro para Israel tá isso foi ontem ele disse o seguinte se a agressão sionista não parar as mãos de todos os envolvidos estão no gatilho se o escopo de guerra se expandir danos significativos serão infligidos aos Estados Unidos então é só o Irã já tá mandando um recado de que se os bombardeios se toda a ofensiva do Estado israelense continuar contra o povo palestino de uma forma covarde como está acontecendo no momento as mãos de todos os países especialmente os países muçulmanos estarão no gatilho contra Israel porque esses países estão vendo a covardia que Israel está fazendo contra o povo palestino então já mandaram esse recado o Irã já mandou esse recado convenhamos que o Irã fornece armas para o Hamas por afinidade de projeto político mas se for preciso o Irã já tá mandando aqui o recado de que se for preciso o próprio Estado iraniano vai entrar na guerra contra Israel então imaginem só aí a loucura que tá esse negócio tá a resposta veio de imediato com o conselheiro de segurança dos Estados Unidos Jack Sullivan admitindo a existência da chance de conflito aumentar há um risco de escalada com a abertura de uma segunda frente ao norte e claro o envolvimento do Irã tá então assim Gabriel interessa aos Estados Unidos essa guerra lógico os Estados Unidos lucram muito com essa guerra porque eles vendem armas eles fornecem armas para Israel isso não é de graça não inclusive fala-se que as armas que seriam lá para o fronte na Ucrânia foram enviadas boa parte dela para Israel então os Estados Unidos tem um certo interesse aí nessa guerra mas até um certo ponto porque se isso se intensificar se os outros países muçulmanos entrarem nessa guerra desculpa que eu tenho mas os Estados Unidos também estão lascados tá os dados da situação no Oriente Médio até o domingo a guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas já havia registrado 4.070 mortos entre os dois povos olha só gente 4.070 vidas foram perdidas por causa desse conflito totalmente sem sentido né volto a repetir nós defendemos a solução dos dois Estados não há outra alternativa o Ministério da Saúde Palestina contabilizou 2.670 2.670 mortos no conflito isso do lado palestino já a Embaixada de Israel informou que 1.400 pessoas perderam a vida então é só aqui a prova da falta eu nem sei o que dizer nessas horas mas a gente vai ver aqui que de fato quem morre mais nesse conflito é o povo palestino 2.670 palestinos foram mortos do lado da palestina e do lado de Israel nesse conflito 1.400 pessoas israelenses tá claro todas as mortes são tristes lamentáveis né mas a gente tá vendo que quantitativamente quem morre mais é o povo palestino né e que isso não é uma guerra mas sim um massacre do povo palestino além disso há mais de 13 mil feridos sendo 3.500 em Israel e 9.600 em Gaza a quantidade de feridos na faixa de Gaza gente é 3 vezes maior do que em Israel então quem em sã consciência vai chamar isso aqui de guerra o ataque a faixa de Gaza ocorrerá muito em breve de acordo com o discurso do porta-voz do exército de Israel Daniel Hagari transmitido na noite do último sábado ele contudo não afirmou quando a ofensiva ocorreria mas reforçou o pedido para que civis dirigissem ao sul de Gaza gente pelo amor de Deus isso aqui é muito sério olha só essas imagens bombardeio palestinos fogem para áreas mais seguras da cidade de Gaza após ataques aéreos israelenses são pessoas seres humanos que estão sendo obrigados a saírem de suas casas do seu território por causa de uma guerra é uma coisa que me entristece muito isso daqui difícil destruir após ataques aéreos israelenses afastigasa mais destruição enfim gente eu fico muito triste é sempre falar de guerra é sempre muito triste é sempre muito triste porque eu só consigo pensar nas crianças nas mulheres nos idosos né os homens também sofrem com essa guerra mas os homens eles tem ali uma certa eles tem mais facilidade de resistir a esses conflitos mas são atingidos da mesma forma mas quem são as pessoas mais vulneráveis aqui são os palestinos as mulheres as crianças os idosos né e se essa e se Israel continuar já mandaram aqui o recado que se Israel continuar nessa ofensiva se o projeto sionista continuar nessa ofensiva vai ter guerra total tchau